Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo pra vocês um gameplay de lançamento aqui ao canal Gameplay de Hakugaki ou RKGK Novo jogo aí que tá chegando agora dia 22 de maio, tá com o embargo aí também, tô jogando antecipado aí Muito obrigado ao pessoal da assessoria nacional aí que deu acesso ao jogo pra gente poder produzir aí um review Lá pro site do Flowgames, o flowgames.gg, tem link na descrição pra minha análise assim que ela for ao ar, dar uma conferida aí E sem enrolação, vamos conferir aqui em primeira mão também o comecinho aqui do jogo, ó A dificuldade moderna, que vai ter 5 vidas, se ressurge na plataforma mais próxima O medidor de modalismo encher rápido e tal, ok Ó, retrô, checkpoint, vamos lá, retrô né, vamos lá This city looked hella different Everyone could do and say what they wanted In my case, graffiti was my voice And oh boy, was I loud But then, this douchebag moved in Mr. Buff This corporate tool wanted all self-expression prohibited Erased, gone And the evil little prick got his wish Suddenly, everything just went Gray How? So, check this out He uses these screens They turn anyone who looks at them into Lifeless drones We call it draining Because, well, that's what it does It takes everything away and leaves one way of thinking His But hey, you know what? Who's scared? I know what I have to do My graffiti can destroy what he's done And reverse the draining Yup Graffiti is about to save the day again Oh, and I'm not alone My crew and I are taking the system down And the city back We're bringing some life back to this damn place My name is Vala And we are Rakukaki A A Estilosa a abertura, né? O melhor que o jogo de estreia também Desse Estúdio, então Estou curioso aqui pra Conferir Bom, vamos botar avançar Se Será Se era pra estar acontecendo alguma coisa aqui, né? Certo, Vala De acordo com as informações O senhor Buff Está próximo Bem, isso é mais fácil do que pensei que seria Não que eu esteja reclamando Sim, mas antes que você comece a organizar a festa da vitória Lembre-se Nossa missão Não é só nos livrarmos dele Também temos que nos livrar das telas Os alt-dons enormes Que ele instalou por toda a cidade É, não precisa falar duas vezes Eu tenho aquelas coisas Correto Cada tela de drenagem que você cobrir com grafite Ajudará as pessoas drenadas a recuperarem suas vidas E é com essas telas que ele vigia a cidade Pintar por cima delas significa cegar o senhor Buff Aí sim Dois coelhos com uma lata de tinta só Correto Portanto, tem que descobrir o máximo de telas que puderem Sua jornada até derrubar o senhor Buff Beleza Vamos nessa Então ali era a telinha da história se desenrolando mesmo Através de artes Nossa Personagem principal Tá aí Ok A gente controlou a câmera Com o teclado Uma ideia simples Pode comprar equipamentos Distintas e Designs de grafite Tá bonitinha o suficiente Ela podia Talvez se mover Um pouco mais rápido Ah, o mouse Ataca o botão esquerdo Deve ter um botão de corrida Ah, o shift dá um dash Não dá pra segurar Mas dá pra abusar dele Uma lata de tinta e spray Use pra cobrir telas de drenagem Com grafite Vamos ver O F Acho que não tinha nada Pra trás ali Acho que não tinha nada pra trás ali Ah, dá pra escalar Dá pra dar uma olhada Imagina se a gente tentar descer ali Não vai dar bom Então vamos ali no caminho mais linear Obrigado por ter me lembrado Que eu Apesar de ter acabado De usar o F Não Não tinha decorado Essa aqui, né Tem que tentar Ah 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 Tá Tem pulo Na parede Você Aponta pra um lado Pro outro E já era Ah 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 Como é Botão direito E S Por que o S Ah Esse é o É o pra trás Não precisa ser o pra trás Então Ah Você pinta aqui o Tem G Passando a dia que você ganha a moeda Tá Ah Foi um tutorial Bem pensado Gostei do efeito 3D aqui do 3D aqui Dessa arte Muito bem feito ali E aí acaba que o botão de corrida É esse aqui, né Eu falei que não tinha, mas O botão direito meio que te oferece Meio Splatoon vibes aqui Ah, você plana também O jogo nem ensinou ainda Mas É bem melhor se mover assim Deveria ter ensinado mais cedo Não faça grande diferença no No grande esquema das coisas Mas Primeira conquista ali Primeiro traço Ah, faltou pegar um Acho que uma das pichações ali O que poderia fazer Gostei que tem o sistema de Olha, tem muitas métricas de speedrun Não morrer Pintar todos os grafites Pegar Sei lá quantas moedas Fazer em tanto tempo Vamos tentar fazer correndo A próxima fase Se bem que Vai ter tutorial, né É bom aprender Antes de qualquer coisa Vamos lá Lar, doce lar Ei, mas cadê todo mundo? Olá Outra coisa Por que estamos no esconderijo de novo? Precisamos também ser um local seguro Vala Não estamos prontos Para enfrentar o buff ainda Ei, fale por si mesmo Nasci pronta Tô falando sério Eu também Ei, do que precisamos? De acordo com as informações Da RKGK A localização atual do buff É fortemente protegida Para nos aproximarmos Precisamos enfraquecer O sistema de segurança dele Ou seja Teremos que fazer O que você mais gosta Por favor Diz que é fazer grafite Correto Até que tenhamos destruído Mais duas torres De transmissão de informações Não poderíamos nem sequer Tentar confrontar o buff Ótimo Não que eu precise de uma desculpa Para agitar e pintar Com esses carinhas A má notícia É que não podemos andar pela cidade Sem sermos detectados pelo buff Vai ter um mapinha Overworld ali Boa notícia É que temos acesso A rede de túneis De esconderijo E é por isso Que estamos aqui Saquei Mas cadê todo mundo Sei que faço Todo trabalho pesado Por aqui Mas eu tenho uma equipe Ela tem até um nome chique Em japonês Tá lembrado? Eles não estão aqui agora Mas pode ter certeza Que estão trabalhando duro Para deixar esse espaço Confortável e conveniente Então tá pronto para ir até a rua Opsidiana Como já disse Nasci pronta Tudo bem Podemos ir Lembre-se de destruir Mais duas torres De transmissão de informações Se deseja Enfraquecer o sistema De segurança dele Uma vez feito isso A gente pode partir direto Para a briga Com o buff Depois disso Nossa única preocupação Será pensar em como Decorar esse espaço Para o pós-festa Será que a gente consegue Pendurar a cabeça dele ali? Rala Desculpa Vamos em frente Então É o nosso QG Pode viajar Mas aqui Esse é o Seria no capítulo 1 Ainda mesmo? Ah Seria E aí teria Outra Vai com o mouse Mesmo aqui Então O resultado Vai ter outras fasezinhas Gostei do sistema De níveis ali Em ação Agora começa a ter Uns inimigos Também Que não tinha Na Na primeira fase Ah Agora ensinou Que a gente tinha Organicamente aprendido Ah Calma aí Ficou sem Não sei Que eu fui usar O botão direito Não foi Uma hora Fiz um barulhinho Não sei se tem Um 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 Tô vendo medidor Nenhum Então Sei lá Também Ó Pega aqui Porque Fantasma É um Tipo de ficha Mais valiosa Use para comprar Grafitis especiais E Equipamentos Ah Não pegou Uma das moedas Mas aqui Ah Pintar o que Apareceu Ali Tem coisa ali embaixo Se planar vai destruir as caixas Que caixas Ah Ah Acho que Estão ali embaixo É isso Ah Entendi É Aqui o tempo já era Mas a gente tem que aprender a jogar Também Não dá pra fazer speedrun No meio de tutorial Isso aqui é o interruptor Não Ah Tá passando um vídeo Cadê o Aqui Eu acho Que não tem Ah Gancho Que loucura Esse é novo também Tá Não tem cooldown Do Do spray Não O que tem é que Alguns lugares Tipo Em cima da grade Não dá pra usar mesmo Acho que era isso Não parece que vai ter Quasquer limite Não Vamos embora Ah Tá Tem ataque Ou planar Também seria bom Ali Pode recuperar a vida Quando sofrer Algum ferimento É bem generoso Vamos tentar Ah viu Se planar em cima dele dá bom também eu queria ver se só de realizar dava o dano, não dá aprendido não sei se tem nada pra pichar ali você vê que eu tô falando pichar mas se eu aprendi alguma coisa com a novela sem a bolsa do Hermes Renato a galera não gosta que fale pichar é grafite mesmo então perdão aí pela insensibilidade pautada pela ignorância se for o caso nunca na minha vida eu peguei uma uma latinha de spray sequer pra pichar algo embora comicamente ou tragicomicamente uma vez eu cheguei cedo no meu curso de inglês e eu fui o primeiro da turma a chegar e aí alguém tinha vandalizado o acho que o banheiro e tal aí como só tinha eu o segurança me acusou de ter pichado o negócio tive que responder na na diretoria e tal lá do Ibeu não foi se depois meu tio chegar lá pra me defender eu tava lá sendo acusado injustamente lá no Ibeu do Rio de Janeiro memória traumática o menino só queria estudar e aí acabou sendo aí acusado injustamente de de como eu falei bichar então veio daí minha meu vocabulário intolerante ao vandalismo porque eu fui acusado então o oprimido virou o opressor aqui nós estamos grafitando para salvar o mundo não pra não pra ser acusado no cursinho de inglês eita aqui tá mais inimigo de uma vez até que tem bastante jogo sobre grafite com ideia parecida né porque tem aquele o tipo eu sei que não é grafite nesse caso do Splatoon como eu falei mas eu comparei cedo mas aí já com grafite tem aquele Concrete Genie lá do do PlayStation que você ia lá também colorindo as coisas para salvar e também não é grafite mas aquele The Blob você também é um joguinho legal você usava também as cores conforme explorava para ir apentando tudo e ir trazendo vida para para a cidade então esse tipo de jogo é uma temática que volta e meia reaparece nos games essas artes 3D aí que ficam legais quando você vai aí de novo faltou achar todos os os pontos ali para grafite a gente só conseguiu não morrer também tinha mais amigo vermelho leal que tem objetivos variados para cumprir e também não é falação entre todas as fases agora a gente só simplesmente pode viajar até o próximo nível vamos ver se a gente faz mais uma mais uma fasezinha que acho que cabe nesse nosso gameplay agora na praça da capital eu só senti falta de uma trilha sonora mais vibrante né meio um tanto generiquinha eu achei pelo menos embora seja o mesmo mundo esse tempo todo as fases também são um tanto parecidas entre si na identidade visual aqui enfim ah digilizar bom digilizar é o shift é isso eu já sabia fazer vou meter um especialzão aí agora o modo vandalismo fui falar pra não ser vandalismo agora virou virou vândalo eu querendo ser politicamente correto aqui eu nem entendi direito o que que mudou mudou que o que eu tentei fazer no começo agora dá certo que é você tá só deslizando momento Sonic e só deslizar já dá o dano bom dá pular dá e o modo vandalismo ele não tem tempo aqui vou passar a fase com ele ou é claro o lance ali fazer a grafite enche o meio de dor onde é que tá lá embaixo na direita saquei na direita oh o da realmente é nice rápido O que é isso? E quebrar a caixinha é meio Crash Bandicoot das ideias Aí ó, falei E o que eu tentei experimentar aquela hora, agora tá sendo obrigado a fazer É que foi um bom jeito de aprender também, que dá pra pular Enquanto tá divisando, que a gente já tinha testado, mas O jogador ensinou bem pra quem não tinha sacado ainda Olha, os controles estão muito bem azeitadinhos aqui Eita, aqui eu tomei de bobeira Bom, isso aqui era saída não né, eu só queria destruir os trecos ali Ah, valeu 3 ó E arrebentou as armas, boa É viu ó, quando você passa ali Você para De Poder usar a tinta Ah, aqui dá pra Ih não, ta fechado Achei que era Achei que era aberto do lado Será que a gente pega aquilo ali Não sei se a gente destranca algum poder depois Eu até acho que não, mas Vai saber Só muito momento passivo Ali também Ah, olha ó Apanhei da Que ironia né Deveria ser a caixa de vida Acabou dando dano Olha a barrinha do vandalismo Então, zerou Ah, zerou talvez porque eu tomei o dano Não sei Ah, olha Já como for Chegamos Aí ó Mais uma fase Concluída Ganhou mesmo Complexidade Vamos só ver essa historinha Afinal ó Caramba, ta sentindo isso? Sentindo o que? Essa adrenalina Cara, totalmente entregue ao embalo Entendo, existe algum motivo para isso? Sim, eu chamo de modo vandalismo Acontece quando eu pinto alguma coisa grande e incrível Ou quando não paro de mexer Nem dar porrada Umas informações a mais seriam úteis Ah, cê sabe do que eu to falando Aquela sensação de quando a gente fica bem sintonizado E seus propulsores ganham impulso E daí se faz aquele campo de força esmagadora Enquanto eu surfo Cê sabe, o modo vandalismo Ah, nunca pensei muito sobre como Ou porque isso acontece Só uso para manter você em segurança Eu agradeço parceiro Gosto de manter ele ativo Pelo máximo de tempo que der O truque é só Nunca Parar De me mexer Entendido, eu aprecio seu entusiasmo Mas é que é tão bom, cara Tá, vou acreditar sem discussão E você entra Nesse estado só de acertar inimigos E se manter em movimento Isso e fazer grafite também Cê vai saber quando sentir Beleza, a próxima sessão da cidade é bem complexa Por isso, se achar que isso vai te manter segura Use o máximo que puder Nem precisa me dizer duas vezes Tá aí, ó Na cidade capital Mais uma fase completinha E quais eram os objetivos nesse, ó De novo speedrun Fazer o nível S Pegar mais moeda Derrotar mais inimigos Mas até aí Foi bom pra Dar uma conhecida Aqui No jogo Eu falei Fora a falta de variação aí Da trilha sonora Ali, ó Depois, pelo visto, vai ter Outras roupinhas Ah, pode ir com ou sem Jaqueta Pode ir com ou sem Essa Essa saia Mas deve ter mais e mais Coisinha depois, ó Customizada Talvez O Grafite Enfim, ó Tá aí, uma boa silhueta Pra uma boa Personagem Num jogo Bem pensado Eu vou Seguir jogando ele aqui Em off Pra poder analisar ele Pra vocês Lembrando, lá no site do Flow Games Vai ter O meu review do jogo Então, deem uma olhada lá no Flowgames.gg Tem o link aqui Na descrição também E aqui no canal Segue tendo vídeo Todo dia Pra vocês Segunda e sexta Tem vídeo de opinião Naquele cara opina Aí no sábado Tem nossa live Do sábado Subpapo E esse gameplay Eu vou deixando por aqui Agradecendo de novo Ao apoio aí Do... Da assessoria nacional Pelo envio do jogo Agradecendo a você Que assistiu Comer o mesmo Tudo joinha Comentários E compartilhamentos Aquele abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau